Eram tempos de grandes aventuras e perigos. Desprezado pela família, um Willadir vaga pela terra em busca de um lar. Mas só encontrou ódio. Curioso com aqueles que menosprezaram, ele vagou pela terra sem direção. Até que, finalmente, Willadir achou algo que o mudaria para sempre. O Orbe da Dominância. Corrompido pelo mal, movido pela vingança, o Arte Willadir fez todos se curvarem. Quem se recusasse, pagaria o preço. Os Willadirs invadiram a terra. Quem teria a coragem e o coração puro para enfrentar o Arte Willadir e seu reino de terror? Bom, não isso. Talvez, você. Fala, galera. Você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, finalmente com o Minecraft Dungeons. Um jogo que eu me interessei desde a primeira vez que eu vi. Em alguma é três dessas aí. Eu sempre falei que se o Minecraft tivesse uma historinha, seria interessante de se jogar. E demorou bastante para sair, né? Mas agora já está disponível no Game Pass da Microsoft. É um jogo que eu vou trazer, com certeza, em lives para jogar com os Primes do canal. Se você não é Prime ainda, siga lá no Twitch. Arroba louco baltávideprime para ajudar o canal. E, bom, vamos ver como é que está o jogo, né? Escreve no canal, se você não é inscrito. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. A Terabate está com uma promoção bem maneira de SSD. GVGMall para fugir da craqueagem. E vamos lá para o game. O craque é igual ao João 1010. Só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem. Compre de assolescência o Windows original ao site da GVGMall. Links na descrição. Então, vamos lá, pessoal. Essa aqui é a tela principal. Tem algumas configurações aqui. O jogo está rodando no temido 4K. Vou mostrar para vocês aqui. Para falar que não tem maracutaia. Só não é o 4K real, né? O 4K fake do PC. E aqui a gente pode alterar o herói, né? Eu coloquei aqui o meu herói, o Michael Jackson. Vamos lá. Jogo online. Dá para a gente jogar dois offline também, pelo que eu vi até agora. Eu posso escolher aqui entre o Robson Lock Game e o Casual Games. Mas vamos iniciar aqui o jogo online. A vila está em chamas. Não há dúvidas de que isso é obra do Art Illadir e seus servos. Eles devastam a terra como uma praga insaciável, subjugando ou destruindo tudo em seu caminho. Chegou a hora de heróis como você. Depressa, os aldeões precisam de sua ajuda. Vá para a vila. Bom, eu coloquei aqui o controle da 1000 grau. O jogo pode funcionar no mouse, estilo um diabo. E é um estilo que eu não gosto. E ele também funciona no controle da 1000 grau, o que é muito bom. A jogabilidade está bem precisa aqui no controle. Então vamos lá jogar com o nosso Michael Jackson. Vamos lá. Ele não pula, né? Ele só... Isso aqui eu acho que é tipo um tutorial. Ele não pula. Ali eu tenho um inventário, né? Tem um arco e uma espada. O B para voltar. O LB enche o sangue. Aqui eu tenho o mapa. E o RB... Eu... Não, o RB rola, né? Mas ele fica cansado. Interessante. Vamos lá. Acho que ele rola e fica cansado assim para representar os jogadores de Minecraft, né? Que fica o dia inteiro jogando essa porra e não faz nenhum exercício. Aí ele é igualzinho. Rola e fica cansado. Porra, tomei ele, né? Tá bonitinho o jogo, né? E a música tá maneira também, né? Vai ser maneiro jogar essa porra... Na online, né? Vamos lá. Atire no esqueleto. Use seu arco. Atire no esqueleto. Flashes são um recurso limitado. Então use-as com cuidado. Eu tenho 40 flashes ali, né? No diabo não é limitado, né? E o controle no diabo não funciona. Se funcionasse, talvez eu tivesse jogado até o final. Eu não gosto desse esquema de segurar o botão no mouse e correr. Cara, ele errei, maneiro. Ah, eu não posso pegar a flecha ali. Pula, filha da puta. Eu não posso falar palavrão no vídeo pra crianças, porra. Porra, me acertou ali uma de novo. Ih, caralho. Proteja o portão interno. Suplice. Suplice. Flecha. Bread. Vai ter saga, hein? Vai ter saga no canal de Minecraft Dungeon, maluco. No canal da Twitch, né? Porra. Pra cá vão ser os melhores momentos. Talvez. Maybe. Com a subarada, hein? Caralho. Rola, filha da puta. Subiu de nível. Ponto obtido. Sempre que você subir de nível, receberá um ponto de encantamento. Que são usados para melhorar itens. Abra o inventário para melhorar um item. Vamos lá. Encantar um equipamento. Selecione o equipamento que desejar e aperte L para encantar. Selecionar encantamento. Descontrolado. Após derrotar uma criatura, 10% de chance de aumentar sua velocidade de ataque em 100%. 100% não, é 50%. Aí vai para o nível 2, né? Beleza. Estou com um encantamento, então, na minha espadinha. Interessante, né? O online deve ser a campanha online, né? Acredito eu. Deve ser maneiro, cara. Toma, mano. Flecha de fogo de artifício. Vamos lá. Equipar flecha de artefato. Pegue as flechas de fogo. Fogo de artifício na categoria artefato para equipá-las. Eu só tenho uma, né? Já está ali. É com X, né? Eu posso usar o artefato. Beleza. Vocês estão... Vocês poderão usá-lo sempre que quiser. Ah, entendi. Tá, cara. Sai daí da tela, filho. Ele está querendo que eu use a parada ali? Não. Você está querendo que eu use. Ah, não. Beleza. Você pode explodir vários inimigos só com uma flecha. Usando este poderoso artefato. Tá, cara. Beleza. Agora acabou o meu artefato, né? A música do jogo está muito boa, cara. A música do jogo está muito boa, cara. É, eu posso ir... Se eu cair ali, eu não vou conseguir voltar. O boneco não pula, porra. Montar um camp. Você chegou tarde para resgatar os aldeões, mas não se preocupe. Eles ainda estão lá fora esperando um herói encontrá-los. Tá maneiro, né, cara? Praticamente de graça essa porra também, né? Game Pass. Interessante. Acampamento. Vara de pescar. Companheira fiel de qualquer aventureiro de verdade. A vara de pescar tem mais utilidades que apenas pescar. Então, bom. A música está bem maneira, né? Ah, eu posso selecionar a missão, né? Agora. Acho que aqui fica, tipo, sendo a minha aldeia, né? Com vaquinhas. Olha ali embaixo esse mundo da Minecraft em 4K. Bom, vamos selecionar uma missão, né? Bosque dos Scrappers. Aqui é onde eu estou, né? Ou não? Não, essa é a primeira missão, né? Bloqueada, bloqueada. Vamos lá. Bosque dos Scrappers. Força recomendada aonde? Dificuldade normal. Normal? Jogando no normal. Ah, o seu nomezinho. Segundo o decreto do Arte Iladir, todos aqueles que são livres são inimigos do Império Iladir. Nos bosques, uma caravana está transportando aldeões prisioneiros para trabalhar em terras distantes. Encontre a caravana e pare os Iladirs. Caso contrário, os aldeões terão um destino inimaginável. Michael Jackson. Esse Iladir é meio Bolsonaro, né? Meio ditador, né? Vamos lá comer o Michael Jackson, o zumbi do thriller. Subi de nível ou não? Fiquei descontrolado, mano. Berserker. Brad. Porra, o jogo da Microsoft fica parecendo aquela dica escrota ali. Já tentei desabilitar aquela merda já, ainda não vi onde é que é. Porra, escrota, cara. Estava jogando guia estática, a porra fica te dando. É, parabéns. Você conseguiu fazer não sei o quê. Porra. Caralho, o que é isso? O que é isso, TNT? Caralho, beleza. Apareceu a porra lá. Será que tem que... Cara, fez o tutorial inteiro e não apareceu essa porra de TNT na minha cabeça. Que merda é essa? O que é isso de TNT, cara? Olha lá, vem ele de novo, TNT. Ah não, eles estão em cima. Maluco, que porra é essa de TNT, cara? Será que é pra eu explodir alguma coisa? Mais pra frente? Porra, era pra jogar no boneco. Eu não queria apertar pra ele, pra ele não gastar minha flash de explosiva. Poção sombria, concede invisibilidade. É, esse aqui é o melhor jogo que a Microsoft fez depois do Gears 5, hein? Ah não, tem o Ori. Depois do Ori. Só não, só o Gears Tactics, né? Que tinha tudo pra ser incrível. Foda. Tinha tudo pra ser incrível, aí é estúpido. Aqui deve ter algum segredo. Caralho! Pô, não vou morrer na Mine não, né, mané? Os sub... Sub-8 vão... Ficar me zoando aí. Se eu morrer na Mine. Foge não, filha da puta. Cara, eu vou morrer, mané. Toma ali, toma ali. Foge não. Eu vim pra cá porque é pra ver se tem alguma parada diferente, né? Encher meu sangue. Toma ali, filha da puta. Não pode falar palavrão. O game da criança, da criançada, porra! Ah, eu achei em lugar secreto, ó. Nossa, mano! Nossa neblina, mano! Cripto horripilante. Cripto horripilante. Caralho! Caralho, zumbizada. Aí, o jogo é maneiro, mano Peguei uma Acha, achei uma Acha Vamos pegar essa Acha aqui Você colestou uma Acha Será que... A Acha eu posso botar aqui Mas ela não tá encantada, né? Toma-lhe, toma-lhe Toma-lhe Toma-lhe, toma-lhe, toma-lhe Toma-lhe, filha da puta Toma-lhe Morram Eu sei que essa aqui não é a missão... Não é o principal, né? Mas é maneira pra gente ver que tem... Umas sidequests, né? Pô, o jogo é maneiro A Microsoft não ia dar mole com esse jogo, né, cara? Tá bonito pra caralho Embora seja a Minecraft É tipo assim, teve um maluco, uma vez que falou aí no vídeo Você não falou que Minecraft era um jogo de idiota? Caralho Tá aí algo que eu nunca falei Tenho certeza absoluta que eu nunca falei Eu posso ter falado que é feio, né? Desnecessariamente feio Mas... Idiota não É um jogo interessantíssimo, cara Quer dizer, dá pra você fazer muita coisa interessante Eu não sei se as pessoas... Esses caras que jogam aqui no Brasil Se eles fazem as paradas realmente interessantes Mas eu já vi nego fazendo até uma hula Cara, o que é uma hula, Baltar? É uma unidade lógica e aritmética Usando porta lógica dentro do jogo Teve um cara que fez um computador Né? Lógico Era um computador Processava informações E isso é muito tempo atrás Imagina o que que nego não faz hoje em dia Porque eu não tô por dentro do jogo, né? E... Infelizmente eu nunca tive tempo pra jogar Porque quando o Minecraft saiu Eu trabalhava pra caralho Entendeu? Pra caralho Não tinha... Infelizmente era um jogo que eu não tinha tempo de eu Me dedicar E eu achava feio pra caralho também Mas esse aqui tá bonito, mano Tá bem caprichado Esse bonequinho ficou parecendo aquele do Final Fantasy Caralho, uma aranha, mano Homem-aranha, mano Ai caralho, me prendeu, mano Toma ali Toma ali Ai, tu dá flechada É... Maneiro, mano Tu dá flechada É... Gostoso, mano Tô chegando perto Ih, caralho Eu matei a... Bicho Não pode, cara Ali Eu tenho que ir pra lá Mas pra cá deve ser uma outra missão Essa vaca preta aí é uma pica, hein Porra, matei a vaca de novo Volta aqui, filho da... A música, a música, a música, a música, a música Pegar TNT Pegar o Brad Pô, jogos assim nessa câmera Pra dois, assim Cara, um dos jogos mais... Não é exatamente nessa câmera Mas um dos jogos mais... Que eu mais gostei, assim Dos últimos tempos, assim Que eu joguei Foi o... Eu quase não falo dele, né Mas... Foi o... Super Mario 3D Cara, aquele jogo é muito foda, cara Aquele jogo é muito foda Se você ainda não jogou E tem computador E funciona no CEMU Mole, mole O jogo é incrível Incrível Viajar Não Vamos seguir a missão aqui, né Joguei Errado, né Toma ali Toma ali Toma ali, fella Toma ali Toma ali Toma ali Toma ali Toma ali Porra Sacanagem de matar o porco, né E cara, é uma espada de fire Não Mas deve ter umas paradas encantadas assim doida, né Espada de fogo, mais dois E a fase é grande, né Ah lá, tem vários Ah, tem que libertar todos os aldeões agora, né Ó o bruxo, ó o bruxo É o mago da V Jones, mané No game Que rebotaram Obrigado Podia, quando salva o bicho, podia falar Toma ali 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 Tem mais um aqui E tem mais um aqui Encontre saída Supply Bread Forra Forra Isso aqui é o que? Um cemitério? É né Cemitério né Bom Eu vou seguir aqui né Pra gente seguir Sombra sombria Ih caralho Eu consigo sair escapando de geral Mas aí não vai upar Porra Não vai upar Ó que maneiro cara Merda Ele não acerta né Porque tá embaixo Victory Graças a você Vamos lá Concluído Cogumelo chapéu mortal Consumido por audaciosos guerreiros Antes da batalha Cogumelo chapéu mortal Deixa os guerreiros Em um estado de frenes E essa Microsoft Também é uma pique Igual a mídia sonista Então é isso aí galera Eu acho que Ah Apareceu um ferreiro Aqui ó Pra gente Provavelmente Upar as armas né Equipamento aleatório Negociar Armadura de lobo Olha que maneiro cara Vamos botar armadura de lobo No Michael Olha que maneiro Tu vira o lobinho Igual o Witcher Maluco Fala tu cara Caralho Já sou fã desse game Da Minecraft Hoje vai ter live Da Minecraft A tarde Ó Doideira Maneiro Bom galera Coloca aí nos comentários O que vocês acharam Dessa doideira Da Microsoft Eu achei a ideia Genial Já tava esperando Esse jogo Há bastante tempo E eu espero Que seja um jogo Online maneiro Pra poder jogar Com os inscritos né Porque eu acho Que dá uma jogatina Boa isso aqui Então se você ainda não Segue lá na Twitch Arroba louco baltar Vire prime Pra ajudar o canal Compartilha esse vídeo Aqui se você gostou Do vídeo Dá um like aí Pra ajudar É nóis Tamo junto E até a próxima